E aí, eu sou o Biel Valadares e só vem moleque, tá começando mais um vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje galera, eu estou aqui mais uma vez em GTA V, mano, do jeito que vocês tanto gostam, vocês tanto pedem. Né galera, vocês me pedem muito nos comentários, Gabriel, traz GTA V, traz GTA V, sim, estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui com GTA V galera, estou trazendo um mod muito legal para vocês no vídeo de hoje galera. E é o seguinte, vocês gostam muito dos vídeos de GTA, sério, eu não sei como é que vocês gostam tanto cara. Mas para a sorte de vocês, eu também gosto muito de gravar esse tipo de vídeo. E para a minha sorte também né, porque a gente está se trocando aqui, a gente está se ajudando aqui, a gente está na amizade muito legal aqui né galera. Enfim mano, eu postei uns vídeos uns dias atrás aí, jogando como Hulk no GTA V. E hoje eu trouxe um monstro também muito grande, de 10 metros de altura, que está muito famoso nos últimos dias, tanto é que lançou um filme né galera. Eu trouxe para vocês hoje o King Kong mano, sim, um macacão gigantesco cara, que está fazendo uma guerra com o Godzilla nos cinemas. E assim, muito, muito, muito insano mesmo. Já quero aproveitar para falar para vocês que o GTRP, que nós temos o personagem lá, Biel Valaclayson, em breve vai voltar galera. Estou só dando aquela divulgadinha assim com o GTA V, para depois voltar a trazer essas histórias para vocês, fechou galera? Que muita coisa aconteceu desde que o Bielzão lá perdeu todo o dinheiro galera, aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo. E antes desse vídeo começar, eu queria pedir para você deixar o seu gostei, deixa o seu joinha aí, fechou galera? Deixa muito like, vamos tentar bater nesse vídeo 10 mil likes viu galera, que eu sei que vocês conseguem, porque vocês são incríveis. E se você já deixou o like, muito obrigado, você está apoiando demais o canal, fechou galera? Se você não for inscrito, se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo galera, eu posto vídeo aqui quase todos os dias. Então não perde mais tempo para você receber todas as notificações do vídeo, fechou? Tem um sininho aqui embaixo, você vai clicar no sininho e colocar em todas, que toda vez que eu postar vídeo, vai chegar para vocês. Mais uma vez, se você já fez isso, muito, muito obrigado mesmo, você está ajudando demais o Biel Valadares. Vamos começar o vídeo? O King Kong nos espera! Meu Deus galera, olha isso mano, olha esse macacão gigantesco correndo pelas ruas de Los Santos no GTA mano, olha isso cara, ele é muito grande. Já tem grandes estrelinhas de polícia correndo atrás da gente mano, olha esse macacão galera, olha a cara dele mano, dá muito medo velho. Vamos fazer a nossa baguncinha aqui né galera, que mano eu tenho certeza que vocês gostam demais, eu também estou gostando muito cara. E esse King Kong que é diferente mano, porque olha só, ele sobe, ele sobe os prédios e ele fica tudo em cima, ele destrói tudo em que ele encosta. E também pisa e pula e cai, quebra tudo mano, meu Deus, ele causa uma destruição gigantesca galera. Olha isso, olha como é que esse King Kong é muito bravo e sai pisando ali tudo galera. Ele também corre muito tão rápido quanto os carros mano. Não sei se vocês viram no último vídeo que tá o Hulk mano, ele também corria pra caramba velho. E o King Kong não é diferente, também corre muito rápido velho. Meu Deus do céu, cara ele causa uma destruição muito grande e já tem 4 estrelinhas de polícia atrás da gente mano. Meu Deus do céu, olha só como é que ele jogou o carro tão longe mano. Meu Deus mano, vamos tentar agora fazer uma coisa que o King Kong já faz, vocês já estão acostumados, que é ver ele escalando o prédio galera. Vamos chegar ali da torre do Maze Bench e tentar subir, deixa eu ver onde é que é a torre do Maze Bench, que é esse daqui? Será que ele sobe mano? Calma lá, vamos chegar aqui perto aqui da torre e... Meu Deus, olha ele subindo, olha ele subindo, meu Deus mano, olha como é que ele sobe esse prédio velho. Caraca velho. Mano, eu gostei muito desse mod velho. Além de ser o King Kong mano, vocês sabem que o King Kong mano, é um dos meus personagens favoritos velho. Olha isso mano, ele é muito, muito feio cara, é muito grande. Então quem você tá atirando aqui cara? Vou pular em você, eu vou pular em você, eu vou acabar com o seu helicóptero, eu vou acabar com o seu helicóptero. Nossa, eu dei um tapão no helicóptero que ele saiu, meu Deus, ele explodiu. Caraca, ele explodiu mesmo mano. Olha como é que ele pisa, olha como é que ele soca. Caraca velho, ninguém consegue chegar perto do King Kong, estamos com quase 5 estrelas velho. Mano do céu, será que a gente consegue chegar a 5 estrelas e causar a baguncinha na nossa cidade de Los Santos? Será mano? Olha só, vamos tentar chegar perto de algumas viaturas aqui, vamos chamar muita atenção aqui. E, nossa, meu Deus, pausa. Mano, vocês viram isso? Editor, coloca um replay mano, coloca um replay disso velho. E, nossa, meu Deus. O King Kong simplesmente pegou o carro e, vua, no chão velho, meu Deus, ele é muito forte mano. Vamos lá chegar mais um, vamos ver, ele pega o carro de novo. Pum, nossa mano, ele é muito bravo velho. Ele é muito bravo, causando a baguncinha aqui na delegacia velho, a delegacia. E, vocês podem fazer o que vocês quiserem policiais, vocês não conseguem acabar com o King Kong. Porque o King Kong é muito forte. Tá, vamos lá galera, vamos tentar fazer o nosso objetivozinho aqui, vamos subir nos prédios. Olha, meu Deus, ele pegou o helicóptero, ele jogou... Caraca, velho, ele jogou muito longe mano. Vamos tentar chegar ao nosso nível aqui de 5 estrelas já galera, pra gente poder ver se a gente consegue fazer uma baguncinha mais forte galera. O King Kong mano, ele tem 100 metros mano, olha como ele é grande. Nossa, ele pisa muito forte. Tá, deixa eu subir nesse prédio aqui, só pra mostrar pra vocês o tamanho do King Kong, que ele tem literalmente uns 100 metros de altura mano. Ó, subindo aqui, meu Deus, olha como é que esse King Kong sobe. Olha esse macaco giga... Caraca velho, meu Deus, nossa velho. Mano, a gente não conseguiu nem chegar a 5 estrelas ainda, porque os policiais não conseguem chegar nem perto dele mano. Tão grande que o King Kong é, mas ele sai pegando os carros e sai jogando tudo quanto é lugar e... Eu acho que eu tenho que fazer isso com o helicóptero mano. Foquei nele, foquei no helicóptero e tá aquele... Pega, chegamos! Chegamos galera, conseguimos chegar a 5 estrelas de procurado mano, meu Deus, o King Kong. No filme novo eu não sei, eu sei que no filme antigo assim, pelo menos pelo que eu me lembro, que eu tô me recordando aqui nesse exato momento. O macaco ele sequestra uma menina, uma moça, eu não sei o que ele faz direitinho, não tenho certeza. Mas ele sobe no prédio com ela e eu acho que ela é a única que consegue parar o King Kong mano. Porque ele se apaixona, alguma coisa assim, não é? Me corrija se eu estiver errado, coloca nos comentários aí se eu estiver errado galera. E mano, a gente conseguiu fazer essa babinzinha de um jeito muito, muito extremo. Cara, a gente tá conseguindo destruir todos, todos os prédios, todos os helicópteros e tudo que a gente vê pela frente mano. Olha isso, como é que a gente joga o helicóptero longe galera, sério. Mano, eu tô amando, nossa sim mano, olha o choco que ele deu. Mano, eu tô amando muito jogar de King Kong, sério, tá sendo a melhor experiência da minha vida do GTA, sério. E se vocês também gostam muito desse tipo de vídeo aqui no canal, colabora com o seu like mano. O seu like fortalece demais o canal e me dá muita inspiração pra gravar vários vídeos de GTA V aqui pra vocês galera. E também comenta aqui embaixo qual outro tipo de personagem, qual outro mod que vocês querem que eu coloque aqui no GTA V galera. Tudo que o King Kong e o Hulk foram os melhores pra mim até agora. Até porque eu só gravei esses dois né, mas enfim. Bom galera, agora eu estou aqui em Hollywood, Vinewood né, como vocês podem conhecer aqui né. Enfim, vamos tentar chegar lá na placa pra ver se a gente consegue destruir ela mano. Será que a gente vai conseguir destruir a placa? Ou será que... Nossa, o Stapunk e o King Kong dá mano, é muito forte velho, eu tô de cara. É, aqui a gente não consegue realmente quebrar nada. Mas mano, toda vez que eu vim aqui nessa parte no GTA cara, me dá uma nostalgia gigantesca quando eu viajei com o pain sabe, lá pra eu dando like pelo mundo. E a gente viu essa placa de pertinho velho, foi a melhor coisa do mundo mano. Essas partes todas aqui a gente visitou na viagem, sério. Tá muito, muito, muito legal aquela série. Já tem uns dois anos mano, eu quero muito que a pandemia acaba logo pra gente poder fazer velho. Vamos continuar aqui jogando e cara, a destruição não para velho. O King Kong sai pisando em tudo, sai quebrando em tudo com seus super poderes tão gigantes e tão bravo que ele é mano. Meu Deus do céu galera. E ó, vamos pegar mais um helicóptero zão aqui. E, nossa mano, eu destruí muito fácil velho. Caraca mano, o King Kong realmente é monstrem. Cara, subi também o prédio, eu também achei muito legal. Esse mod tá bem limitado, mas se vocês quiserem eu posso depois comprar ele completo pra poder ver o que que tem mais pra poder explorar gente. Mas enfim gente, caraca velho, o King Kong foi um dos melhores mano. Ele é o mais forte, ele é o mais poderoso. Eu acho que vale depois fazer um Hulk versus King Kong. O que que vocês acham? Comenta muito aqui embaixo pra poder ver o que que vocês acham também galera. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui com essa destruição do King Kong que ele tá fazendo pela cidade. Quase já distraindo as 5 estrelas da polícia com um pulo muito, muito alto dele, muito forte. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você deixou o like, mais uma vez, muito obrigado. Se você não deixou o like, deixa aí agora. Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho da notificação, é só clicar no sininho aqui. Clicar em todas, pra você receber todas as notificações dos vídeos de GTA e de todos os outros vídeos. Paródias, vlogs, de tudo que vocês gostam aqui no canal, fechou? Meu Instagram é arroba beovaladares. Não se esqueça também de me seguir lá que eu posto muitas fotos, muitos vídeos exclusivos pra vocês. E eu vou encerrar com o King Kong aqui, dando aquele salto maravilhoso dele, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês, tamo junto e só vai, moleque. Vai, King Kong, fecha o vídeo com a última destruição e... Vá, King Kong, fechou? Vá, King Kong!